O amor, essa sensação que nos enche de felicidade E você, você sabe que eu te amo Eu te amo Eu te amo tanto Eu te quero tanto Eu quero que você me ame Eu gosto quando você me toca Eu quero que você me toque Quero te sentir Quero te ver Eu quero fazer amor com você Toda noite sem fim Eu quero sentir você dentro de mim Toda noite sem fim Eu quero sentir você dentro de mim Quero você Eu quero sentir você dentro de mim Quero você Outra vez Outra vez Outra vez Tchau. 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 Sous-titrage ST' 501 You are my sunshine Don't think Don't think Don't think Don't think My sunshine Away Amém. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti